Geminianos, esse é o nosso segundo vídeo falando do mês de junho para você. Mais é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho. Porque saiba, todo mês em nosso canal terá a previsão do seu signo. E sempre em dois vídeos, um e dois. Esse é o segundo. Vamos saber como é que será o amor aí nessa terceira e quarta semana, finalizando o mês de junho para você, Geminianos. Terceira e quarta semana, saiu a carta da raposa e a carta do chicote. Terceira semana, Geminiano, no amor, saiu a carta da raposa. Uma carta de alerta, porque ela fala o seguinte, cuidado com pessoas ao seu redor que possam interferir no seu relacionamento. Mas é o seguinte, você vai estar com um lado espiritual bastante ativo aí para você passar por essa aí. Você terá sorte para passar por essa, mas cuidado com pessoas próximas aí que possam afetar o seu relacionamento. A carta aqui, finalizando nessa quarta semana do mês de junho, no amor, saiu a carta do chicote. Uma carta de elemento fogo. Então, cuidado aí, que é o momento que você está um pouco estressado. Cuidado para isso não afetar o seu relacionamento enquanto casal aí, ok? É um momento assim também para você, cuidado com o que você diz, com o mal entendido aí, para não afetar o seu relacionamento. Então, é um momento de alerta para você aí no relacionamento, mas que você vai passar por essa. Com o amor, você passa, ok, Geminiano? Vamos saber aí como será trabalho e finança para você aí nessa terceira e quarta semana do mês de junho, Geminianos. Geminiano, terceira semana, saiu a carta da casa. Geminiano, terceira semana, saiu a carta da casa. Ela representa a estabilidade. Então, abrir a harmonia, abrir caminhos. Então, é o seguinte, para quem está desempregado, Geminiano, é o emprego, pode surgir promissor, sólido, ok? Então, grande promessa de emprego para você aí, um emprego promissor e sólido naquele que vai garantir para você ganhos extras aí, porque vai ser um emprego muito promissor e sólido na sua vida, Geminiano. Para quem está trabalhando, é o momento aí de você atingir as suas metas profissionais, de sonhos, né? Então, representa o momento assim, está representando o momento que você está muito naquele, que você é uma pessoa muito ativa, é muito pensativa, então, pensa em muitas alternativas. É o momento aí que você, aquele plano que você vai muito tempo aí, vai colocando o papel, pode vir os resultados de suas metas, agora, Geminiano. E aqui, na quarta semana, finalizando o trabalho aí, Geminiano, saiu a carta do livro. Ela favorece as pessoas que, né, para cursos, os Geminianos aí que estão para teste, né, de emprego ou concursos. É um momento, é um momento de boa, assim, você está com muito, muito disposto e que você está se empenhando muito aí para teste, para você ingressar em novos concursos ou até mesmo em novo emprego. Então, um ótimo momento profissional para você aí no trabalho, Geminianos. Vamos saber agora como é que será a saúde para você nessa terceira e quarta semana aí, Geminianos. Saiu a carta aqui do trevo e a carta da lua. A carta do trevo, ela fala o seguinte, obstáculos a ser superado. Mas sempre esses obstáculos vêm depois, esses superados, vêm um aprendizado. Então, é um momento, assim, né, saiu até a carta da lua aqui, né, ela fala que coisas ocultas iam ser reveladas, né, coisas boas ou ruins, geralmente boas. Então, esse vai ser o momento de obstáculos e coisas ocultas, né, de repente, coisas em relação à sua saúde, o que você vem vivendo ultimamente, em relação ao seu corpo, como você tem que cuidar da sua saúde. Então, é um momento que vai ser um obstáculo para você aí entender e aprender a cuidar de si. Esse é o momento que você vai colocar o pé no chão, vai colocar um freio para realmente você decidir que você vai mudar a sua rotina. Isso vai ser um momento excelente, né, de repente uma dieta, exercício, porque, tenha certeza, o sedentarismo não vence. O que vence para o seu corpo, para a sua saúde, é exercício, dieta, alimentação, e que você vai passar por esse obstáculo, mas terá sorte para passar por ele, para você voltar bastante refigurado na sua saúde. Ok, Geminiano? Então, essa foi a sua previsão, né? Gostou desse celular? Compartilhe nosso vídeo, ative o sininho. E se quiser voltar aí para a primeira previsão, sempre no final da tela de cada vídeo tem o vídeo respectivo. Muito obrigado, Geminiano.